Quais as consequências que a gente poderia trazer aqui da pornografia na vida do homem em si? Tipo, olha, se ele é viciado em pornografia, Guto, ali, diretamente, esse impacto direto na vida dele, ou esses impactos vão realmente acontecer na vida do homem. Tá bom. Talvez, entrou um assunto um pouquinho mais de adulto aqui agora, tá, gente? Sim. Então, assim, dói. Nós temos uma questão no cérebro chamada dopamina, que é uma recompensa de prazer. Se eu pegar e trazer aqui uma caixa de bis, chocolate bis, e der um bis para você, você vai comer, nossa, que delícia. No dia seguinte eu venho aqui, se eu te der só um, você não vai ficar satisfeito, você vai querer dois. Aí no outro dia eu venho aqui, você quer quatro. Aí no outro dia eu venho de novo, você quer comer a caixa inteira. Porque o chocolate, ele provoca essa sensação de prazer. Da mesma maneira a cocaína e da mesma maneira a pornografia. Então o homem, como que ele entra no ciclo vicioso? Ele começa a ver a mulher nua. Aí daqui a pouco ele começa a ver a relação hétero. Aí daqui a pouco, aquilo lá já não dá mais a sensação de prazer. Aí ele quer ver a oriental, quer ver mulheres diferentes. Aí daqui a pouco ele quer ver grupo de mulheres com grupo de homens. Aí daqui a pouco ele já está vendo a relação homossexual. Ele já está vendo sexo com animais. E os criminosos, inclusive, vendo a pedofilia. Então o ciclo vicioso na pornografia e na masturbação tem inúmeras consequências. Então, das consequências profissionais. O cara perde foco, perde concentração. Relatos de homens que se masturbam durante seis vezes no local de trabalho, durante o dia. Não consegue ter uma cognição. Não consegue ter um raciocínio contínuo. Porque o cérebro dele já foi afetado. E ele fica pensando naquilo o dia inteiro. Sendo que a sexualidade a gente não tem que ficar pensando. Nem a sexualidade normal a gente tem que ficar pensando o dia inteiro. E aí tem outros problemas. Ele aprende a sexualidade de uma maneira diferente. Sexo fácil, sem compromisso, sem trabalho. Então ele passou o dia inteiro ali, consumindo a pornografia. Com mulheres que parece que é uma cena contínua, mas não. Se você olhar por trás, pelos bastidores, como foi feito aquele vídeo. Uma mulher sobre o uso de droga, de álcool, várias cenas cortadas, medicamento, várias pessoas trabalhando, crime. N problemas naquele vídeo. Só que a pessoa assiste aqui um vídeo contínuo, uma tela inteira. Passou o dia inteiro ali, consumindo. Uma mulher fazendo coisas performáticas. Chegar na casa dele, ele vai encontrar a mulher dele. Que de repente está mais cheinha, mais gordinha. Que ela brigou com a mãe, que ela está estressada. Que ela está com depressão. Que ela teve problema com o filho. E ele vai querer ter a mesma sexualidade que ele passou vendo o dia inteiro. E aí não vai ter mais a sexualidade. E aí ele começa a deixar de ter sexualidade com a esposa. E começa a ter o sexo com as mãos. E aí hoje nós temos uma geração de homens apaixonados pela própria mão. Infelizmente é isso. O homem está apaixonado pela própria mão. Vai avançando nas consequências. Os homens que têm ejaculação precoce. Que têm impotência. E aí o mundo te coloca num ciclo vicioso de problemas. Para depois querer te vender uma solução humana e não uma solução divina. Aí eles inventaram Viagra e o Tadalafila. Porque os homens estão impotentes. Aí o Tadalafila hoje é vendido na praia. Tadalafila, Tadalafila. Tem vídeos que viralizaram vendendo Tadalafila na praia. E aí o homem perde ainda mais a capacidade de cultivar a sua esposa. Para preparar possivelmente para ter a relação sexual. Por quê? Ele tratou ela igual um brutamonte. Tratou mal, xingou, não deu carinho, não deu atenção, não deu toque, não deu um beijo. Passou o dia consumindo pornografia. A mulher está lá estressada, cansada, fez tudo sozinha, cuidou do filho, fez comida, limpou a casa. Ele está lá tranquilão, no celular dele, já jantou, já tomou banho. Está pronto para a sexualidade na cama dele. Tomou o Tadalafila. Infelizmente esse remédio faz o negócio do cara erguer. Chega e fala para a mulher. Abre as pernas. Perdeu completamente o sentido tão lindo que Deus criou para a sexualidade do casal no matrimônio. Então, um dos principais problemas. Ele perdeu o sentido da sexualidade. Só conseguir ter sexualidade consumindo pornografia e tomando medicamento. ficar preso nesse ciclo o dia inteiro. Então, ele deixa de fazer todas as outras coisas e fica preso no pecado da pornografia e da masturbação. E ele vai sucumbir. E aí é uma porta para a destruição dos casamentos. E aí o casamento está cada vez durando menos. dos casais que se casam no primeiro ano. De cada dez casais, três vão se divorciar no primeiro ano. Agora, esse dado que você trouxe de 52% dos homens cristãos consomem pornografia. É um dado muito sério. Você acredita que, às vezes, ou o pastoreio com o pastor ou a confissão com o padre, às vezes o direcionamento, não, olha, é normal você fazer isso quando você tiver com a cabeça muito cheia ou alguma coisa assim. Pode isso ser uma realidade ou não? Porque eu já ouvi pessoas falando, olha, o padre disse, olha, não tem problema. Entrou até agora logo a marca do No Barco aqui, velho. Não, não, não. Houve um... Não, agora mostre. Houve uma invasão do No Barco aqui, ó. Ele gravou o No Barco aqui. Não, o No Barco e mais um monte de outras coisas agora. E um monte de outras coisas aqui. Do nada. Ó, propaganda pro Expo Católico. Tá um negócio sério aqui hoje, viu, rapaz? Tá vendo como é. E, assim, mas você acredita que existe um direcionamento... É sozinho o que tá acontecendo? É sozinho. No Barco tá invadido aqui, ó. Agora é preto. Nossa. Você acha que existe um direcionamento meio que relaxa isso como não ser pecado? Ou você acredita que não? Eu, graças a Deus, como eu falei, eu estou num reduto radical católico, né? Então, eu nunca ouvi disso lá em Cuiabá. Mas o mundo tem alcançado os homens de uma maneira muito sedutora. Os médicos sugerem isso pro homem, que é um exercício sexual. A mídia propõe como um exercício sexual a masturbação. A mídia divulga. Então, nós estamos em um país que sexualiza tudo. Que sexualiza as crianças, a dança, a música, os artistas, as novelas, os filmes. Então, hoje não dá. Hoje não dá pra você querer ter uma vida de santidade e querer ter um aparelho de televisão aberta na sua casa. Entende? Então, os homens foram formados da maneira errada. Aí, tem uma outra questão. Você escuta, durante as homilias da missa, os padres falarem sobre sexualidade, pornografia? Não. Por quê? Porque ali o padre, ele está ali com todo o seu rebanho, com criança, com mulher. Se ele começar a falar desse assunto, ele vai ser expulso da paróquia, né? Vão querer. Então, não é um assunto tratado abertamente. Dentro das paróquias, agora, estão se levantando homens. Grupos. Assim como eu. Assim como vários. Para ajudar esses homens que estão pedindo socorro. O que nós temos que entender? O mundo acha normal. A pornografia, a masturbação, é algo muito do inimigo. É um mercado financeiro muito grande. É um mercado maior do que todos os maiores esportes dos Estados Unidos juntos. Você sabe o quanto movimenta o basquete, o beisebol e o futebol americano dos Estados Unidos. A pornografia movimenta mais dinheiro lá do que isso. Entende? Então, é uma indústria muito grande que alcança. E a facilidade do smartphone. A coisa de ser oculto. Aí começa a entender. Falta formação. Não é um caminho fácil. Hoje, eu vivendo tudo isso. Eu tenho inúmeras pesquisas já. Converso com vários homens. Não é um caminho fácil. E eles começam de uma maneira sutil. Disse o que você falou. Ah, tá tudo bem ali ver uma foto ou outra. Acontece que aí ele não entende o ciclo vicioso que ele tá entrando por causa do efeito no cérebro da descarga da dopamina. Então, ele começa assim. E vai pra um extremo radical. Eu tenho inúmeros relatos. Inúmeros relatos. Inúmeros relatos. E inúmeros relatos. Homens que eram hétero. Que passaram a consumir pornografia. Que foram pra pornografia homossexual. Vou tentar ser delicado. Começou a propor o sexo anal com a esposa. Começou a pedir pra esposa introduzir coisas nele. E foi pro homossexualismo e abandonou a família. Eu tenho inúmeros relatos desses. Inúmeros relatos desses. Por quê? Porque ele entrou, talvez, lá naquela porta de entrada, de ver uma foto de uma mulher no homem. Consequência do ciclo vicioso. É uma abundância muito grande. É como se falasse assim. Ó, consome aqui esse cigarro com álcool. Ó, consome aqui essa maconha. E aí depois você sabe que aí não vai parar aí. Vai pra cocaína, vai pro crack, vai pra... Tudo quanto é droga que a pessoa começa a se afundar num poço, né? Essa é a miséria que faz a pornografia. E aí nós temos já jovens, 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 que não deveriam estar na vida sexual ainda. Porque não foram pro matrimônio. Viciados na pornografia e que já estão impotentes. Se você ficar com o meu celular uma semana, você vai falar assim, não é possível. Começa a ler os directs que eu recebo, você vai falar assim, não, não é possível. Não é possível. Jovens, jovens com 16 anos, que estão na pornografia desde os 12. Que já estão se acabando. Mas por quê? Por causa da disponibilidade, da abundância e de se tornar oculto. Uma das coisas que eu falo assim... Se você tem Instagram, ainda é algo um pouco controlável se você deixar de seguir. Porque geralmente você consome ali o conteúdo de quem você segue. Não é tanto conteúdo sugerido. Agora, se você tem TikTok, eu falo assim, homem, elimina a sua conta. Porque o TikTok é incontrolável. A cada três rodadas é uma mulher seminua que aparece. Não dá para um homem ter o TikTok. Esquece, fora o Instagram, ele tem que deixar de seguir. Entende? E aí ele começar a entrar num outro ambiente e começar a trazer o amor de Deus para a vida dele. Ele começar a consumir mais de Deus. Padre Paulo fala, né? Nós amamos aquilo que nós conhecemos. Então se você só conhece a pornografia, só conhece aquele sexo desregrado, só conhece a depravação, você vai amar aquilo, você vai viver aquilo. Agora, se você começa a aprender sobre a pureza, sobre a santidade, sobre o sentido do matrimônio, sobre o sentido do casamento, e aí você começa a amar essas coisas. Então, infelizmente, esse é um dos problemas, mas dos inúmeros problemas. Eu gosto de trazer inúmeras estatísticas dos problemas masculinos. Em 2000, o IBGE fez uma pesquisa que constatou que 25% dos lares, IBGE, pesquisa real, 25% dos lares tinham como provedor, chefe da família, a mulher. Era quem? Bancava as despesas da casa e dos filhos. Então, vamos lá. O homem, ele sempre deu a justificativa de que, ah, não estou te dando a atenção que você quer, não estou cuidando dos filhos. Ah, bota a culpa na mulher, né? Nossa, nosso menino começou a usar droga, a fumar maconha, porque o que você estava fazendo? Eu estava lá trabalhando, provendo dinheiro para a nossa casa, você não cuidou. A nossa filha está aí usando essa roupa, você não está cuidando, né? Sempre colocou, né? Desde Adão, que jogou a culpa em Eva. Transferindo, né? É, transferindo. Com essa justificativa. Só que em 2000, 25% dos lares já eram, já tinham a mulher como provedora da casa. Em 2020, o IBGE repetiu essa pesquisa. Esse número saltou para 48,5% dos lares. Então, metade dos lares, quase metade dos lares em 2020, eram a mulher como chefe da família, provedora. Todo mundo na expectativa do IBGE fazer uma nova pesquisa, porque as mulheres já passaram isso. Só que o IBGE não fez ainda uma nova pesquisa. Só que esse ano, a FGV fez essa pesquisa. E aí já constatou que 52,4% dos lares têm a mulher como provedora principal financeira, mantedora dos filhos da casa. Nós vivemos num país que 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas, porque os homens estão abandonando. Nós vivemos em um país que um terço dos clientes da clínica de estéticas do Brasil são homens. Nós vivemos num país que a indústria da maquiagem e do esmalte vem triplicando o seu tamanho por causa do mercado masculino, que agora o homem fala que ele passa batom, diz que é hétero, passa batom e usa esmalte. É isso que está virando. Então, nós estamos remando contra essa maré gigantesca, mas com muita coragem, com a certeza de Deus, da vitória de Deus, a certeza de que o Espírito Santo vai nos conduzir, que vai ajudar para resgatar, resgatar de uma vez por todos esses homens. E nós precisamos reprogramar o cérebro. Eu tive essa inspiração de reprogramar. Um dia eu estava no Lava Jato ali para entregar o carro para lavar. E eu conversando, tentando conversar com o rapaz para entregar a chave para ele. E ele com o rosto virado. E aí eu olhei porque tinha passado uma mulher e ele estava olhando para ela. Aí eu falei assim, nós temos que reprogramar o cérebro dos homens. Resgatá-los para eles restituírem a sua autoridade espiritual, ser homem, ser esposo, ser pai e reprogramar o seu cérebro para uma vida nova. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto